Gostaria de passar à apresentação de uma proposta que se chama Varedas de Lisboa e que acaba de ser enviada para discussão numa reunião posterior. Esta proposta invoca na sua apresentação a possibilidade de viajar entre Lisboa e São Petersburgo de Copa em Copa de Árvore, inspiração do Ítalo Calvino no século XVIII, e queríamos começar por identificar o problema, o problema é o problema da falta de árvores da cidade e as árvores são essenciais para fazer face às ondas de calor e às alterações climáticas que têm vindo amplamente a ser reportado na imprensa local e internacional, como pode ser visto ali naquele slide, e têm mobilizado ativistas e cidadãos para aumentar a arborização da cidade. Os dados que vamos aqui apresentados nesta proposta estão disponíveis no site da Agência Ambiental Europeia, mais especificamente na Urban Sustainability in Europe, na European Cities Green Infrastructure, e sobre o estudo de calor, da onda de calor, a referência da própria Câmara Municipal de Lisboa. São estas as linhas gerais dos principais documentos oficiais que vestem os espaços verdes e a sua importância da capacidade e os compromissos assumidos. Os benefícios dos espaços verdes não são apenas a limitação das ondas de calor e, por exemplo, a limitação das enchentes, mas, como todos sabemos, os espaços verdes também têm benefícios para a saúde mental e para um desenvolvimento físico, emocional e cognitivo saudável das nossas crianças e nós queremos uma cidade mais verde. Fizemos uma análise multicritério para retratar a realidade atual da densidade arbórea e dos arruamentos da cidade de Lisboa com base nos dados disponibilizados no portal Dados Abertos do Município e cruzámos com dados relativos a efeitos climáticos extremos, ondas de calor e cheias, para tentar hierarquizar e priorizar as ruas, arruamentos, onde é mais urgente reforçar a arborização. Partimos dos dados, como estava ali, dos dados dos espaços verdes e das árvores georreferenciadas e, com base nestes dados, começámos por calcular a distância de cada segmento de arruamento a um espaço verde, para depois obter um rácio de árvores por quilómetro linear com base nas árvores georreferenciadas cruzadas com a distância aos espaços verdes. Desta análise, concluímos que zonas muito densamente urbanizadas, como a maior parte das ruas da Baixa e adjacentes aos eixos principais da cidade, como são exemplos a Rua Moraes Soares, a Rua da Prata, a Rua do Ouro, a Rua da Conceição, estão entre os troços da cidade onde fazem falta mais árvores. De seguida, cruzámos o índice de intensidade a ondas de calor com o da vulnerabilidade a inundações. O resultado final desta análise está ali naquela mapa. No resultado final desta análise, ponderámos o rácio de árvores por quilómetro linear e a distância aos espaços verdes, assim, com o rácio da vulnerabilidade às ondas de calor e cheias e obtemos esta distribuição. O que mostra que as ruas da Baixa de Lisboa, já antes identificadas, saltam para o topo das prioridades porque, além de terem falta de árvores e serem distantes de espaços verdes, são também bastante vulneráveis, tanto às ondas de calor como às cheias. E outras zonas, como Santos, Arroios, incluindo à volta da Moraes Soares, o bairro Alto ao Campo de Ouri, que também apresentam esta vulnerabilidade. Esta imagem, feita no âmbito do projeto Greenville City de Copenhague, ilustra bem os princípios de sustentabilidade deste tipo de intervenção que propomos para mitigar os efeitos das ondas de calor e para os venir e mitigar as cheias cada vez mais frequentes e fruto das alterações climáticas. E aqui apresentamos alguns exemplos internacionais do que está a fazer um pouco por toda a cidade, desculpem, por toda a Europa, quem dera que fosse por toda a cidade, e como este tipo de programas se materializa no tecido urbano da cidade. Este tipo de proposta não é inteiramente nova. A Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do projeto europeu MOR, recebeu e estudou várias propostas de inclusão de árvores no perfil da Rua Moraes Soares, uma das mais prioritárias, segundo a nossa análise. A Câmara tinha também já um projeto neste âmbito, mas as cheias do último inverno, e a onda de calor recorde de abril, vieram mostrar que é urgente implementá-lo no terreno e alargá-lo a toda a cidade de forma participativa. Era o projeto do Bairro Alto. Assim, fizemos também uma simulação do que podiam ser o espaço e a transformação das veredas de Lisboa. Neste caso, o regueirão dos anjos, com o espaço público há muito, precisa de ser reabilitado. E mostramos que esta pode ser uma oportunidade de devolver a presença de água. E faço a outra proposta, que já aqui apresentámos em janeiro, à qual recebemos muito e bom feedback dos munícipes, é a Rua da Prata. Já terminou o seu tempo, senhor. E vou terminar. Mas para a qual recebemos um pedido de reiterado de muitos, muitos deles. Portanto, precisamos de mais árvores na baixa. E pronto, deixo-vos aqui a itemização dos pontos principais da nossa proposta, que esperamos vir a poder discutir aqui e votar muito em breve, mas fica a apresentação, que espero que vos seja útil, tem muitos dados e estarei depois disponível para conversar convosco sobre o assunto. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Obrigado.